E se eu te contar, americano, que a nova Shinerai SWM 1200 já está terminando o processo de homologação aqui no Brasil e estará disponível para vendas ainda nesse ano de 2024. E aí? É, americano, pelo menos esse é o entendimento entre ou dentre os concessionários da famigerada marca chinesa Shinerai, que é dona também da italiana SWM, que tem uma moto chamada de Stormbreaker 1200 e que está já terminando o seu processo de homologação aqui no Brasil e estará disponível para vendas ainda este ano. Não se sabe se no primeiro ou segundo semestre de 2024 e é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque é uma moto que vai causar uma grande revolução no mercado nacional, papai. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma do YouTube. Então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário, é muito importante para o YouTube entender que você está interagindo com o vídeo, mas principalmente confere a sua inscrição, porque ajuda muito a gente a se tornar relevante aqui dentro da plataforma e manter o conteúdo todos os dias, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, que a Shinerai é dona da SWM é uma informação que nós sabemos lá de 10 anos atrás, desde o ano de 2014, quando a famigerada marca chinesa Shinerai, que já estava aqui no Brasil, inclusive fazendo sucesso naquela época, suas motos num preço low cost, comprou a italiana SWM, tem planos audaciosos para entrada no mercado mundial, representada aí por uma marca italiana. E é interessante isso aí porque tira o estigma de marca chinesa, né? Embora isso tenha mudado muito nos últimos 20 anos, né? E tem gente que continua não acreditando nisso aí, mas mudou bastante. Mas aquele estereótipo que nós temos, inclusive aqui no Brasil, contra a marca chinesa, ele é tirado a partir do momento que você tem uma marca italiana representando a motoca, né? Ou as motocas, ou os modelos de moto, assim como acontece com a SWM e a Shinerai. Mas o interessante dessa história toda é que a Shinerai SWM lançou uma moto no mercado mundial que é nada mais, nada menos do que, não vou dizer cópia, mas se assemelha muito às motos da Harley-Davidson, principalmente a linha Sportster, com o motor Evolution, que foi retirado de linha da Harley-Davidson por conta da sua situação de ser um grande emissor de poluentes. Então ele não se adequa mais às normativas de emissões de poluentes mundo afora. Dito isso, o que é esse Stormbreaker? A Shinerai foi lá, pegou um projeto similar a esse motor Evo, que é um motor em V da Harley-Davidson, tradicional, americano, né? Moto clássica. Foi lá e desenvolveu o seu próprio motor, né? A pessoa acha que ela está usando o motor da Harley-Davidson. Tem nada a ver isso aí. Os engenheiros da Shinerai lá na China desenvolveram um motor que se assemelha ao motor Evo, que tem muita semelhança, inclusive, no projeto do motor Evo da Harley-Davidson, que foi tirado de linha. E esse motor foi colocado numa moto que tem câmbio de cinco velocidades, cara de moto custom clássica tradicional, transmissão a correia, pegada de moto custom, e essa moto foi batizada de Stormbreaker. E é exatamente dessa moto que nós estamos falando. Ela custa 9.990 euros lá na Europa. Se você converter isso para real, dá aproximadamente 50 mil reais. Então nós estamos falando de uma moto que custa 50 mil reais com 1.200 cilindrados, que está chegando no mercado nacional para competir, obviamente, com a Harley-Davidson. Não estou nem falando que ela é melhor ou pior do que a Harley-Davidson, mas a partir desse momento adiciona-se no mercado nacional mais competição, principalmente oriundo deste nicho, que é um nicho que está vazio. Hoje nós temos a Harley-Davidson com motos acima de mil cilindradas, nós temos a Triumph com motos acima de mil cilindradas, que é especificamente a Speedmaster 1.200, e nós teremos, a partir de agora, a Shinerai com esta SWM Stormbreaker 1.200, que, a partir desse ano de 2024, incorporará, vamos dizer assim, o mix de motocas custom, clássicas, tradicionais, e aí que é legal, né, as American Cruisers, vamos dizer assim, na casa das 1.200 cilindradas com a Stormbreaker, que será vendida nas lojas Premium, tem isso também, nas lojas Premium da Shinerai, que não venderão produtos Shinerai, é, meu amigo, venderão produtos da SWM, que é a sua representante italiana. E você, está ligado nisso aí? Quer essa moto aí na sua casa? Quanto vai custar essa moto? Nós não sabemos, mas nós podemos predizer, da forma que eu gosto de dizer aqui, quanto custará essas motocas, baseado no preço delas lá na Europa, que é de 9.990 euros, né, então na conversão direta, 50 mil. Se vier a 60, ainda está barato, vamos colocar assim, porque uma Harley hoje, qualquer uma, custa mais de, né, 100 mil reais, e vamos colocar assim, é o preço mínimo de uma Harley Davidson zero quilômetro hoje. E você, curtiu o motoc? Vai ter um? Vai ter preconceito com marca chinesa? Ou está preparado para ter uma 1.200 da italiana SWM, que pertence à Shinerai? Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, impulsione esse vídeo em todas as suas redes sociais, para fazer ele girar, para o YouTube entender que a gente tem relevância aqui dentro da plataforma. Uma semana abençoada para você, que é amigo aqui do canal, tudo de bom, um abraço, e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Ô, americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira, especializada em roupas para o motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrezes, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419, aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17, e para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no unlockclothes.com, ou seguir os perfis aí, nas redes sociais, Instagram, Facebook, e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal, e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade, fabricação própria, e feitos com muita dedicação, focando no conforto e qualidade para o cliente.